Fala galera do canal HooliPlayGames, beleza? Aqui quem fala com vocês é o HooliGas, tudo tranquilo? Mano, estamos aqui Agora a gente é outro nível, né? Mais precisamente Agora nós estamos level 10 110, cara, eu tô tão emocionado Que nem tô falando level direito Acabei, tá até desativando meus efeitos sonoros Aqui, não sei porquê Tem que apertar o ctrl, aí agora eu acho que ele anda Beleza, e é o seguinte Manos, acabamos de liberar várias tretas Aqui, esse maluco já não tinha quest, agora ele quer me dar Uma quest também Machadinha, quando nasce Se esparrama pelo chão Que que, que Esse cara já quer me dar um elmo Fucking level, que que eu tenho que fazer Sua força e liderança nos inspira É lógico, né véi, é nóis Os Valarjares estão preparados para fornecer A você uma armadura completa para ajudar A luta contra a Legião Ardente Continue a expandir a sua influência nas ilhas partidas E talvez consigamos alcançar Nossa vitória Agora aceite o presente dos Valarjar Mas é pra Jar Aceitei E aqui a gente já está aparecendo o Lich King Manos, até que enfim a gente está começando a progredir nesse jogo Agora eu já sou chifrudo Mas é, vamos que, vamos O que eu tenho que fazer Eu já peguei, eu já só ganhei um capacete Já era Peguei essa missão aqui Buds, que é o seguinte Eu tenho a união das ilhas Eu tenho que pegar reputação pelo menos Com respeitado em Suramar E em Thorn, 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 eu não sei falar Ainda Falta essas duas para poder completar Nas outras eu já peguei Então o que eu vou fazer nesse vídeo aqui Para comemorar o level 110 A gente vai fazer uma masmorra Já liberou coisa para arregaçar Velhos Mas não vai ser uma coisa comum Agora como a gente não precisa de XP mesmo A gente pode fazer direto as masmorras específicas Né? Então A gente vai fazer normal Uma que eu nunca fiz É essa gorja das almas Acabou de liberar aqui Nunca fiz Castelo do Corvo Negro Eu acho que eu já fiz Tem umas duas aqui também que eu não fiz não Beleza? E aí depois Quando a gente tiver level suficiente A gente começa a fazer todas elas heróico Deixa eu só ver uma coisa aqui Ctrl, Shift, J E raids E agora a gente vai poder fazer Essas belezitas aqui Na verdade ainda não, né? A gente tem que começar Na Milo Na Milo level Se eu não me engano É essa das ilhas partidas É o ponto de invasão E o Antoros Já liberou o Antoros? Ué! Já está podendo fazer o Antoros Bom, não sei dizer Mas ela já está aparecendo aqui Para o povo ver Quais são os Nossa, mano Vai aparecer um Umas paradas legais Umas coisas que eu estou gostando Deixa eu ver Uma ombreira Para ver se eu gostei do set Eu tenho que testar a ombreira No personagem Pá! É, coisa de guerreiro, né? Um negócio chapado de metal Mas não deixa de ser Da hora não, mano Curti Ainda mais no anãozão Vai ficar freneticoso É muito boss, velho Imagina a dificuldade Para fazer essa porra E Argus O último é o Argus O trutão Motherfucker Beleza Esse aqui é o set Só o elmo Que não é esse Eu acho que não é esse Deixa eu ver Porque eu sou curioso Aqui, eu acho que é esse aqui Não, esqueci o cinturão Porra Cadê o elmo, velho? Capacete É esse aqui Aí completa o setzinho Mas não é isso Que a gente vai fazer agora A gente vai fazer uma Uma masmorra específica Aqui para comemorar O level 110 Porra E aí vai ser essa mesmo Vai ser a Guarda das Almas Vou dar um buscar aqui Seja o que Deus quiser Enquanto isso A gente vai fazendo quest Eu preciso fazer as quests De Suramar De Tormel Rain Então é para lá Que a gente vai Vamos fazer A gestora do Rain Primeiro Trava a língua É só fazer quest Que a gente pega A gente pega respeitado Facinho Só tem que me lembrar Da onde que eu parei Nesse pedaço Do mapa Porque eu comecei A ir para vários mapas Ao mesmo tempo Aí acabei aqui Tomei na jabiroca Mas eu estou muito feliz De estar no level 110 Meu primeiro char Aêêêêê Os caras não aguentavam Mais me cobrar lá Ô Rúrias E o char O seu char O Junior principalmente Cadê seu char No level 110 Lá na bunda Vou falar para ele Calma velho Tá saindo Tá saindo Tá procurando a dungeon Aqui tá meus queridos Enquanto isso A gente vai fazer quests Deixa eu ver Como é que tá A minha reputação Você sabe que eu não lembro Onde que veio a reputação Achei Boa Boa Alta forja Vanguarda Já achou Não Alguém desistiu É aquele negócio Êêêê Êêê Não Nunca fiz Galera Nunca fiz É fato Liberou agora No level 110 mesmo Eu vou até Botar meu fone Da Razer Aqui Sensacional Porque a gente vai apanhar A única certeza que a gente tem é que a gente vai tomar um cacete Não adianta Vamos andando aqui Posso agrar? Posso agrar? Vocês estão comigo, Kran? Desce a porrada nos bichão aqui Eu vou puxar bem em slow motion Não vou me apressar Porque eu não sei qual que é o level desses É não, o level eu sei É 110, mas eu não sei qual que é o poder De ataque, vai que é mais de 8 mil Tá vendo, ó Eu fui lá tranquilão, já botou aqui Um monte de Mas só que eu não vou deixar a minha essência de tanque De lado Aqui o bagulho é louco, Kran Aqui o bagulho é louco Aí você puxa os malucão assim, ó Você agrupa, seja o que Deus quiser Joga a skill no chão, aquela skill que dá as corelinhas Puta que lá merda O Healer, o Healer Ai meu Deus do céu O Healer chamou mesmo Fuja garotinha Fuja garotinha Eu sou garotinha, não Ah, mano Eu não sei quem que Quem que puxou os outros caras daqui, ó Esse maluco é o boss já, tá ligado? Já começamos bem Level 7 de 10 É pra dar emoção A gente já começa tomando na jabirá Se os caras fizerem esse boss sem eu estar junto, véi Vai ser a coisa mais da hora que eu vi na vida Porque, tipo, geralmente Geralmente as minhas PT's não me carregam Cuidado E eu só morri porque eu tomei um stun muito sensacional ali Então não deu pra usar o Destruição Aí eles vão matar mesmo E mirou o rei decaído Ah, galera Level 110 Me carrega Vai ser isso aí mesmo, ó Eu só quero ver os caras me levando pra fazer as raids Nas raids eu não posso morrer não Tá, maluco Pior que os filha da mãe vão matar mesmo, cara Olha como é que são esses malucos Ah, então deve ser por isso O cara, deve ter, alguém deve ter tomado o fear Deve ter ido pra cima do boss E o boss veio Do louco Vou matar todo mundo E mataram Chique E eu nem participei, ó Deixa que diga o que pensa e que fala E deixa pra lá pra que que eu vou tancar Fazer o que também Eu não sei se o cara vai me ressar Pelo menos isso, né, Healer? Vamos lá Vamos, me ressar, me ressar, me ressar, me ressar Boa, garotinho Boa, garotinho Eu vou dropar um item aqui já Já dropei uma quest Já dropei uma coroa Já dropei uma... Caraca, tá no modo bom de coisa, velho 870 Já é mais do que o item que eu ganhei lá na cidade Agora, olha, rapaz Agora eu fiquei com o chifre mais bonito Fiquei com o chifre mais sexy Vai descer a ponte do rio Mano, eu nunca fiz isso aqui, velho Olha que legal, velho Eu quero a passagem pra Hellheim Muito obrigado, seu zumbi Zumbi, feiticeiro, sei lá o que que é isso, mano Só que eu estou... Estourou a jaula Não era essa a intenção não, meu querido Eu queria uma passagem Mas uma passagem free to play Boa Aí, galera Se liberta aí Sai da jaula aí, fera Vamos lá Vamos lá Vamos ver se agora eu consigo mostrar Minhas habilidades de tanque Pra esse pessoal Porque aquela hora deu certo Parece que eu morri no boss É uma bosta Caraca, mano E eu vou postar esse vídeo Passando essa vergonha Foda-se também Porque é assim, né, velho A gente tem que ser humilde E perceber quando o seu time te carrega Não adianta Level 110 Eu estou com a roupa do corpo Não sei o que fazer Já mata esse malucão aqui Fuja, garotinha Esse negócio que fala fuja, garotinha É um addon, viu, meus queridos Se pá É o deadly boss Deadly boss mods Ele fala Ele te avisa a hora que o bicho vai pegar pro seu lado Pra instalar É naquele esqueminha de instalar addons Que eu já falei pra vocês aqui no canal Qualquer coisa é só procurar o vídeo aí Como instalar os addons E quais addons que eu uso É lógico que tem alguns que são diferentes Mas Pelo menos já dá pra vocês terem uma noção Aí vocês vão se adaptando de acordo com a gameplay de vocês Uma coisa que eu estou notando aqui Que eu estou gostando bastante São os mobs, cara Os mobs são Sensiva seduction Uou Uou Sensiva seduction Caraca, velho Estou apanhando horrores Sai, sai disso Sai disso Sai disso Mata esse bicho Não vou morrer Caralho Olha o damage que esse bicho deu na gente, velho Putz, agora eu apavorei, hein Ufa Ufa Sobrevivemos Tem alguém dead? Agora eu não sei por onde que a galera costuma ir Isso é um boss? Eu vou aqui, eu vou aqui, ó Mata esse gigante aqui Esses gigantes aqui tinham muitos na época do Lich King Quando você andava lá perto da coroa de gelo da cidadela Boa Eu vou pular naquela muvuca ali, mano Vocês estão comigo? Então eu pulei Caraca, eu tô assim, ó No meu dedo Pra usar as skills rápidos, velho Porque os caras são muito Too fast, too furious E tipo, se o cara Se esses mobs aqui dão uma skill de novo de Aí, ó Essa skill de high que é foda Stunna ele Faz alguma coisa Boa Tamo fazendo a limpa na dungeon Vamos aqui pelo caminho A gente tá num navio, pelo que eu percebi Duas horas depois Eu percebi que isso aqui é um navio Mas é um navio style Já vamos descer a porrada no capitão aqui, ó É, o que é capi... Como é que é o flapjack mesmo? O que é, capitão? Flapjack é um dos desenhos mais legais que existem na Terra Só pra... Só pra deixar claro aqui nesse vídeo Quem... Quem assiste flapjack já deixa o like Deixa o like e comenta aí Flapjack é tope O... O homem... Como é que é mesmo? O... O homem da voz fina Alguma coisa assim Tem até a musiquinha O homem da voz fina Não é isso, tá, galera? Eu só tô lembrando que faz tempo que eu não assisto Mas é alguma coisa assim Vamos voltar a falar de WoW, né? Vamos voltar a falar de WoW É... Bom, tá bem interessante isso aqui Eu não consigo ver nada Não consigo enxergar nada Onde estamos? O D.K. já tá aqui O D.K. é o Hug O Hug já tá aqui em cima Vamos matar o Harbaron O cara já tem... O cara tem uma foice, hein, mano Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu shift J Harbaron O que que você dropa? Você já vai dobrar uma carcita pra mim Ou uma capa Tava vendo rapidinho O cara não quis esperar Olha que desumilde Já agrou o mob O boss, né? Eu não gosto quando fica pitando esses... Tududu Tudu Dá a impressão de que o boss vai dar um hit Que vai acabar com todo mundo Se bem que meu time já mostrou que é zika, né, velho? Os caras seguraram o primeiro boss Mas no peito Sem tanque O healer tá mandando bem também Ai, o que que eu fiz, velho? Equipei uma arma que não era pra equipar, não No meio da luta Cadê? Cadê minha arma? Cadê minha arma? Cadê minha arma? Aí, voltou Ou não? Não, velho Não é pra equipar essa espada Aqui, rapaz Tem que usar o... O artefato de... Olha, rapaz Dropei a carça Estou muito dropante Olha, mano Estou... É aqui que fica, galera Me fala aí Pra onde que eu vou Ah, aqui, ó Os caras tão dando a cal Se você não sabe o que que você tem que fazer na dungeon Segue seu time Seja humildão Dá uns pull maiorzinhos pra galera ficar feliz E depois corre pro healer pra ele te salvar Porque se não, né É aqueles caras bem troll Cara, os mobs são da hora, velho Eu gosto de quando os mobs são bem feitos Assim, pode crer Estou parecendo uma criança feliz Acabou de ganhar um brinquedo novo Pegar level 110 É porque vocês não estão ligados Se você já tem um char 110 É lógico que a esmagadora A maioria já tem um char 110 Mas quando você consegue Chegar no level máximo O WoW vira outro jogo, cara Você começa a ficar muito monstro Tipo, muito forte, sabe Começa a dropar os itens Aí fica mais fácil Pra você correr atrás de montaria Fazer transmog O jogo vira outra coisa Sei só quem tem Lair O que que eu tô falando? Char no level máximo Que vocês vão Que vocês vão tá ligados Já vamos agrar isso aqui também Porque a gente Agra tudo Eu vou fazer um pull Vou fazer um pull aqui E sensa Seja o que Deus quiser Seja o que Deus Healer, vem comigo Vem com o pai Vem que a gente consegue Ai meu Deus Ah, fudeu Fear, fudeu Fear, fudeu Fear, fudeu Fear, fudeu É pra ter emoção, né mano Você tem que ter emoção Ui, rapaz Uh, Healer Boa Caraca Eu achei que eu ia morrer Eu dei um ignorador ali Recuperei um pouquinho Quando vê Saijau Saijau Eu acho O que? Skrall Não sei É um KJ Mano A gente não sabe pronunciar Essas coisas não A gente fala problema Imagina como é que pronuncia Um negócio desse Problema Mortandela É O que mais que a gente fala De errado Subir pra cima Descer pra baixo Mas sério Que se você tem De vida Não é possível Ah, tá vindo Um monte de bicho Aqui Pô, pra ser o último Boss da dungeon Ele tem que dar um Trabalhinho, né Será que tem que Pular aqui O maluco ali pulou Então tá pulado Top demais É disso que o povo gosta Mano Agora vai dar wipe Agora vai dar wipe Eu posso bater nisso? Puta Que coisa foda Mano Tentáculo destruidor Aí agora A gente tem que bater No tentáculo Cada um bate No tentáculo Que que é Boa A gente vai desbundar Um tentáculo Aqui Chique Mir Ai meu Deus Cai na água Se você cair na água Você toma um dano Véi Esse pet aqui Eu tô achando Bem louco Bem louco Estou perdido No que eu ataco Eu tô apertando Tab Que nem um retardeiro Aqui E não sei onde Que eu ataco Olha lá Agora é ali Aqui atrás Também tem Acho que os melee Atacam esses aqui E os outros Atacam os Que tão penduradinhos Mais altos Só sei que o barco Tá ficando Meio Desburacado Um Fudeu Fudeu Que agora é o próprio Agora é o próprio Bicho O mochila de criança 4 3 2 1 Destruição Quer ver Cuidado Ai meu Deus Pra onde que eu corro Pra onde que eu corro Olha Meu Deus Eu tenho que ficar nos cantinhos Sorte que eu já tava perto Do canto ali 277 M de life O bicho tem pouca life Ué Como que morreu rápido assim Agora eu vi coisa hein Vai sair drop Vai sair Deixa eu ver Vamos fazer a mandinha Aqui galera O que que dropa Desse boss Coisa para arregaçar hein Agora que a gente já vai dropar Nossa ombreira Só vem Ah dropou fucking nada Sangue de Sargeras O que que esse sangue de Sargeras faz Ih que manda que a gente subiu 2 milão 2 milão Não 2 milão De poder do nosso artefato Já vou me equipar aqui Porque eu sempre Tenho mania de vender Essas coisas Tá ótimo Galera Muito thanks Todo mundo que fez a dungeon aqui Onde que vai Será que clicando nisso Tem que explorar Tem que ver as paradas Tuto Não faço ideia Ah Voltando lá Para a começão Então é isso aí Manos Muito obrigado Cara Vocês são foda Agora já Uma lâmina quebrada Emron Clique para visualizar Rei Emron Aceitei Que missão que é essa Que abriu aqui Campanha do guerreiro Aqui Agora lá Lâmina quebrada de Emron Falar com Odin Então já vamos lá Falar com Odin Provavelmente a gente vai ganhar Um novo seguidor Isso é da hora Porque a gente pode equipar O seguidor e botar ele Para ajudar a gente Durante as As incursões da vida Só que essa tela de loading Eu não sei porque Não sei se é só comigo Ou com vocês Chega aqui Ela trava Aí eu fico esperando Duas horas É até sono É foda Mas mano Vamos conversar aqui A respeito do Legion O que vocês estão achando Na verdade O que vocês acham Porque esse negócio Já está faz mais de um ano Na fita E agora A expansão da moda É a batalha por Azeroth Está mais que certo Mas eu Como jogador Começando agora A jogar esse Legion Que eu estou achando Muito bacana O sistema do artefato O negócio Você poder ter um ajudante Que já veio do Draenor As dungeons Que a gente vai fazer Agora eu estou muito animado Com as raids Com esse conteúdo Para trazer aqui para o canal Por mais que demore A gente vai ter Com certeza A gente vai ter vídeo Com mais de uma hora A partir de agora A partir desse momento Então eu peço Que vocês tenham paciência Porque a gente vai Trazer Dar uma esmiuçada A gente ainda tem aí Uns 10 meses Até sair a próxima expansão A gente vai pegar Vai dar uma esmiuçada Bem da horinha Para o nosso canal Ficar completo Para a gente já ter Aquela base de WoW Ter mais de um personagem No level 110 Com um level alto É o objetivo aqui Eu não vou parar De fazer outros jogos também Eu estou gostando De jogar o Mu O que mais que eu estou jogando Estou jogando o Mu Estou jogando o Mobile Legends Com a minha namorada Como vocês veem aí no canal Também são coisas Que é muito importante A gente trazer Para dar aquele equilíbrio Em questão de tipo De conteúdo aqui Então a gente vai fazendo Devagarinho Devagarinho É devagar É devagar É devagar Igual foi a gente Pegar o level 110 Demorou um pouquinho Mas conseguimos A descoberta de Radiger Campeão Vem a Cidadela Violeta E melhoramente Fazer uma descoberta Que desco... Vai Fiz uma descoberta Gostaria que você Antes do conselho dos seis Provavelmente O Radiger Vai me mandar Para Argus agora Que é aquele planetão Eu não sei Nossa Olha o que está acontecendo Aqui meus queridos Está aqui Ó Tem alguma coisa errada Está tudo diferente Tem esse bicho aqui Que está Com uma quest Olha Campeão Precisa da sua ajuda Ela revelou A intenção que tem Vem e entrega sua arma Encontre Rave Em Valdishaw Já que eu vou Segura a onda aí Já que eu vou te encontrar Porque é assim Liberou muita coisa Muita coisa Então se eu for pegando Todas as quests agora Eu vou ficar perdido Depois eu vou falar Putz, mas liberou isso Eu acho que não liberou não E aí eu vou ter que ficar caçando Junto das questinhas lá Só vamos Para terminar esse vídeo aqui Só vamos conversar com o Odin Falar aí meu chapa Agora eu sou level 110 Respeita Respeita o pai Ué, não é para falar com o Odin não? É sim Mano, eu vou clicar na quest Ai, é para falar O que é isso aqui? O Rei Imran foi derrotado Ele lutou com bravura Eu quero que ele entre Para o exército É lógico O cara vira um demônio do mar Foda Gosto das almas Aqui está o Rei Imran Muito bom E é isso aí galera Tem um bichinho andando aqui O que é isso? Ah, é o Hadgar Fala Hadgar Você está fazendo um holograma aí Meu querido Que adeus Azele por você Acho que encontrei uma chave Para destrancar o coração da luz Hooligans Ele estava vendo Algum necronologia ancestral Quando me deparei Com uma passagem Que indica Que o primeiro Naru Pode ter sido criado Por Eluna Durante o ordenamento De luz e sombra Se Eluna de fato criou Shira Então é provável Que possamos usar As lágrimas de Eluna Para destrancar Os segredos do coração Da luz Agora cabe a você Recuperar a lágrima de Eluna Em Valchara É lógico que cabe a mim Não tem o que fazer Eu vou aceitar aqui também Aceitei Mas é o seguinte galera Uma coisa que eu queria Comentar com vocês É que quando eu fiz o vídeo Do Paladino Do Paladino? Não O vídeo da invasão A Exodar Ou sei lá Como você prefere chamar Eu falei que Aquele negócio Era provavelmente O O coração Da cidade Aquele negócio Que eu falo É o Naru Que eles meio que Idolatram lá Porque é uma fonte de energia Querendo ou não Então só para esclarecer O nome daquilo lá É Naru Certo? E quando eu estiver fazendo Coisas mais sobre a história Do WoW Eu vou comentar sobre isso aqui Então é isso aí galerinha Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Eu não sei quanto tempo Durou esse vídeo Vamos ver aqui Questão de 25 minutos Muito obrigado mesmo Vocês são fodas Eu não vou deixar Nessa tela preta aqui Aí agora Vamos ficar de olho no Odin Odin agora eu estou forte Me respeita Beleza mano É isso aí Aguardem conteúdo novo de WoW No canal Provavelmente amanhã tem mais Então não se esqueça De se inscrever Se você não é inscrito Deixa o like Compartilha com os amigos Tragam gente para o Discord O Discord está muito bacana Todo mundo interagindo O galera querendo montar PT Para fazer as coisas Fazer Dungeon Mítica 10+, fazer o que vocês quiserem lá É só ir conversando Que a gente chega a um acordo Beleza? Então é isso aí Hooligans vazando Aquele abraço Manos É nóis Cran Tchau 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 Tchau